Cara, é um orgulho imenso eu falar que eu sou seringueiro, para ser sincero. Eu amo trabalhar com seringa, é uma atividade que não dá impacto nenhum no meu ambiente e é muito fácil realizar ela. E veio desde antigamente do meu avô, e veio passando de geração em geração. E assim, eu fico muito orgulhoso em fazer parte desse processo todo que é extrair látex e cortar a seringa. O meu avô fala bastante para mim dessas histórias dos patrões antigamente, que basicamente eles exploravam os seringueiros, os patrões, né? Era como se fossem os seringueiros escravos deles. Vendiam a borracha no preço mínimo, e isso era muito ruim. As pessoas mais antigas me falam, às vezes, que foi muita luta, quase uma batalha mesmo das pessoas que meteram a cara, os envolvidos, que achavam que aquilo era errado, e graças a Deus, eles conseguiram hoje o patamar que a gente está. A seringa, assim, em si é a principal fonte de renda da minha família e da minha comunidade também. As pessoas que têm a estrada melhor, assim, que tiram mais látex, conseguem se manter, assim, de uma forma bem legal mesmo. Basicamente, a atividade que a gente realiza em certo período, um período que ela é realizada. Eu acho que, apesar de a gente estar hoje em um nível bastante elevado, eu acho que falta, por parte do governo, dar mais valor aos seringueiros. Por exemplo, correr atrás de melhorias de preço na borracha, de kits para os seringueiros. A melhoria em si para os seringueiros é realizar a atividade de boa qualidade. Eu acho que é de fundamental importância, né? Porque a seringa, basicamente, é a que roda todos os carros e aviões e motos do Brasil. Então, acho que é muito importante, principalmente a nossa seringa daqui, que é uma seringa pura. É uma seringa de bastante durabilidade, de força de resistência. Eu acho que isso é muito importante. Que cada vez mais a nossa borracha, a nossa seringa seja mais reconhecida e, com isso, chegar a um valor mais alto ainda, se Deus quiser. E que todo mundo reconheça o valor que tem a seringa no Médio Juruá, indo para o Amazonas, para o Brasil todo, e possa se empenhar nessa atividade e dar valor realmente à importância que ela tem. E que todo mundo reconheça o valor realmente à importância que ela tem.